Fala galera, tudo certo? Caio aqui do time da Atuar, mais uma aula para o nosso canal e hoje a gente vai falar sobre a ferramenta classificar no Excel para você que precisa organizar os dados aí na sua planilha colocar de A a Z, de Z a A, do menor para o maior e assim vai dar uma organizada aí nessas planilhas então esse é o foco da aula de hoje, cara, sem mais delongas, bora para o conteúdo maravilha, desde já eu queria te fazer um pedido se você puder deixar o like nessa aula aqui, você vai ajudar demais a gente a ajudar outras pessoas que também precisam assistir esse mesmo conteúdo que o seu essa aula vai chegar a mais pessoas, fechou? e além disso, não se esqueça que todo esse material que eu vou utilizar aqui para poder falar sobre a ferramenta de classificar está para download aqui, essa planilha está para download então o que eu te sugiro? Assiste essa aula comigo, depois faz o download aqui embaixo e aplica tudo o que você viu nessa videoaula fora que lá na descrição também tem um presente para você tem um mini curso de Excel gratuito, básico ali para você poder assistir, cara, seguir aprendendo essa ferramenta fechado? Dito isso, bora lá aqui nessa planilha eu tenho as seguintes colunas coluna A, com as informações de clientes da minha empresa Caio, Lucas, Isabela, Lívia, Luciano, Igor, Matheus, Amanda e assim vai eu tenho a data de compra deles então o Caio comprou no dia 15, o 3, em 2023 no valor de R$5.860, um tablet o Lucas comprou em 25 de nove de 2023 no valor de R$6.274 uma mesa e assim vai fechou? Então eu tenho vários registros aqui só que o interessante o interessante de observar aqui é que está meio fora de ordem repara só nas datas está 15 de 3 de 2023 a data um pouco mais recente só que logo depois de 25 de nove depois de 12 de sete e aí mais à frente nove de sete aqui embaixo oito trinta e um do oito seis do onze dezessete do onze está completamente desorganizado aqui qual o objetivo aqui? aprender a organizar a classificar os dados aqui com a ferramenta de classificar nas planilhas a mesma coisa para os valores repara, aqui eu tenho R$5.860 aqui logo embaixo na linha aqui da Isabela R$5.336 que é um valor menor e depois aqui em cima eu tenho um valor maior R$6.274 referente à compra do Lucas e assim vai então está completamente desorganizado está sem nenhum critério e é por isso que a gente vai usar a ferramenta de classificar para poder chegar até essa ferramenta a gente tem diversas possibilidades no Excel ok? diversos jeitos de fazer isso vamos ver alguns aqui na nossa aula a primeira forma que a gente pode fazer isso não necessariamente é mais simples é mais difícil e tal são caminhos diferentes é a gente colocar o filtro aqui na nossa planilha então basicamente eu vou te pedir para poder clicar em qualquer célula aqui da nossa planilha então vou clicar aqui nessa célula B4 por exemplo e para poder ativar o filtro que é outro recurso show só vou usar esse recurso para poder chegar lá na ferramenta de classificar a gente pode apertar muito bem CTRL SHIFT L CTRL SHIFT L no seu teclado vou fazer mais uma vez tirei o filtro com CTRL SHIFT L também e vou apertar de novo CTRL SHIFT L no teclado assim que a gente aperta repara aqui em cima no nosso cabeçalho já está aparecendo essa setinha aqui setinha setinha aqui na data de compra setinha no valor setinha em produto e vamos chegar aqui por exemplo na data de compra na coluna B coluna B cliquei nela aqui assim que eu clico eu já estou selecionando quando eu clico nessa setinha já estão aparecendo aqui os recursos de filtro aqui embaixo mas esse não é o foco da aula de hoje e aqui em cima eu consigo ver três possibilidades de classificação classificar do mais antigo para o mais novo então o Excel já reconhece o formato de data ali naquela coluna ou do mais novo para o mais antigo vamos lá vou clicar aqui em classificar do mais antigo para o mais novo vamos ver dei um clique e assim que eu dou uma clicada depois o Excel já atualiza para a gente fica aqui o Caio foi a primeira compra em 15 do 3 a Luana em 9 do 7 foi a segunda compra a Isabela em 12 do 7 depois o Daniel em 18 do 7 Mateus em 9 do 8 13 do 8 3 do 8 eu tive duas compras aqui então agora está organizadinha aqui classificada por datas fechou repara que até fica essa setinha aqui o cabeçalho da nossa coluna mostrando a classificação que a gente fez se eu clicar aqui em classificar do mais novo para o mais antigo cliquei aqui primeiro ele vai me mostrar as compras mais recentes e lá embaixo se eu apertar CTRL seta para baixo aqui nessa coluna B ele vai me mostrar as compras mais antigas e assim vai então se eu apertar CTRL seta para cima eu volto lá para o início da planilha então aprendemos como classificar através do caminho do filtro chegando em classificar pelo caminho do filtro para poder tirar essa classificação aparecendo aqui basta a gente apertar CTRL SHIFT L e aí esse filtro que a gente colocou aqui na planilha ele sai mas um ponto interessante de reparar é que a planilha seguiu com aquela classificação fechou para a gente poder voltar para como ela estava antes a gente vai ter que usar o atalho CTRL Z para desfazer aquilo que a gente acabou de fazer acho que o CTRL Z talvez até você conheça já caso não se eu apertar CTRL Z ele vai voltar tudo o que a gente foi fazendo então vamos lá CTRL Z CTRL Z CTRL Z e aí repara que ele voltou aqui para o início como a nossa planilha estava o arquivo estava assim que a gente começou essa aula aqui então o que eu vou fazer agora vou tirar o recurso de filtro apertei CTRL SHIFT L e aí desapareceu então conseguimos classificar ok chegar até a ferramenta de classificar através do recurso de filtro vamos seguir explorando aqui como a gente pode também chegar a ferramenta de classificar com alguma célula aqui da nossa planilha selecionada ok eu posso chegar muito bem aqui na guia dados do nosso Excel ó eu tenho a guia página inicial inserir layout da página desenhar fórmulas mas eu vou chegar aqui na guia dados fechou eu tenho várias várias opções aqui várias funcionalidades mas dessa vez nessa aula aqui a gente quer a ferramenta de classificar olha ela aqui localize valores rapidamente classificando os dados vou dar um clique nela e aí repara que o Excel ele é tão maravilhoso que ele já reconhece a nossa planilha ele já reconhece os dados e ele ainda separou aqui do cabeçalho então ele pegou todos os dados selecionou todos os dados da planilha para que ele possa fazer essa classificação beleza aqui dentro dessa ferramenta de classificar o Excel já está propondo para a gente classificar uma coluna por eu quero classificar dessa vez agora por valor então eu quero que a gente possa filtrar no caso vamos usar a nomenclatura correta classificar ok pelos valores fechado classificar em valores das células eu não quero cor da célula cor da fonte não o critério que eu quero são os valores então 5.860 6.368 e assim vai qual que é a ordem que eu quero do menor valor para o maior valor eu quero fazer essa análise agora quais foram os menores tickets ali que a gente tem na nossa base de vendas fechado então preenchi tudo aqui tá certinho vou dar um ok assim que eu dou o ok agora o critério que ele classificou aqui a nossa base é pegando sempre os menores valores aqui de início aqui na nossa planilha e conforme eu vou descendo 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 ele vai me mostrando os maiores valores fechou então ctrl seta para cima eu volto lá para cima e aqui ó a gente consegue ver o menor valor e a gente vai aumentando aqui para o maior valor até o final da nossa planilha fechou para eu poder voltar como estava antes você já sabe é só apertar ctrl z beleza da mesma forma se eu voltar lá na ferramenta de classificar eu posso seguir classificando aqui eu posso chegar aqui em classificar por posso colocar cliente agora olha que interessante classificar em valores das células de a a z eu quero que fique em ordem agora em ordem alfabética de a a z depois disso eu posso muito bem dar o ok o ok está meio que atrás de mim aqui beleza dou o ok e aí repara está aparecendo primeiro as compras da Alice aqui na nossa loja as compras da Amanda depois o Caio o Daniel o Igor a Isabela e assim vai então o Excel ele seguiu a classificação de ordem alfabética para a gente beleza para eu poder voltar é só apertar um ctrl z que ele consegue voltar para a planilha de origem como ela estava da mesma forma para eu poder seguir classificando eu posso muito bem voltar lá para classificar para a ferramenta de classificar aqui na guia dados deixa eu até fazer mais uma vez x aqui estou com alguma célula selecionada guia dados venho aqui em classificar eu posso mais uma vez fazer a classificação só que o interessante é que se eu clicar aqui em adicionar nível eu posso classificar mediante mais de um critério olha que interessante tipo classificar por cliente valor das células de A a Z e depois eu também quero além da organização da classificação de A a Z nas datas de compra do mais antigo para o mais novo olha só que interessante vou dar um ok e aí repara que ele trouxe aqui as compras da Alice ou seja em ordem alfabética depois as da Amanda depois do Caio e do Daniel só que dentro dessas devidas compras as datas mais recentes de compras desse respectivo cliente então tipo a primeira da Alice foi em 31 do 8 depois em 2 do 9 depois em 1 do 10 de 2023 e assim vai se eu voltar lá em classificar que ainda está com os critérios aqui que a gente usou para poder fazer essa última classificação adicionar mais um nível cliquei aqui em adicionar mais um nível o Excel ele já adicionou aqui vou até excluir cliquei aqui nesse nível exclui ele vou clicar aqui nesse último nível e vou adicionar só para poder ficar na ordem certinho se eu chegar aqui e colocar classificar por cliente depois por data de compra e depois por vamos colocar aqui agora valor ok? valores das células do menor valor para o maior valor ou seja ele vai seguir exatamente essa ordem de classificação coloquei um ok eu estou vendo os menores valores de compra depois eu vou aumentando conforme eu vou passando aqui então Alice em ordem alfabética depois Amanda depois o Caio depois o Daniel as datas de compras mais recentes que Alice fez e os menores valores para os maiores valores que Alice gastou lá na nossa loja então lá no dia 31 do 8 foi a compra ali mais antiga que ela fez ela comprou aqui 5.860 reais e comprou uma mesa fechou? então a gente está conseguindo ver exatamente essa ordem se eu clicar aqui em classificar a gente consegue ver que está seguindo exatamente isso classificar por cliente valores das células de A, Z data de compra valores das células do mais antigo exatamente isso 31 do 8 do M23 2 do 9 do M23 e assim vai e além disso eu consigo ver o valor ok? para eu poder excluir é só literalmente clicar aqui está com uma linha azul aqui excluir nível logo aqui em cima depois excluir nível fechou então é exatamente assim que funciona se eu clicar aqui em opções repara que eu também consigo diferenciar maiúsculos de minúsculos e além disso a orientação eu posso colocar de cima para baixo da esquerda para direita e assim vai a orientação padrão é de cima para baixo a organização que ele faz porque geralmente é o jeito que você está nutrindo a tua base está nutrindo linha a linha fechou? então a classificação geralmente é de cima para baixo mas se eu chegar aqui e diferenciar maiúsculos de minúsculos olha que interessante marquei essa caixinha aqui dei um clique só nela e aí já fica esse check e depois eu clico aqui em ok olha que interessante vou deixar aqui ainda classificar por cliente valores das células deixa eu inverter agora vou colocar de Z a A fechado depois eu dei um ok aqui agora ele inverteu o cliente mais próximo do Z é o Pedro depois o Patrick depois o Matheus agora ele inverteu tudo e a galera que começa o alfabeto está aqui Alice no início Amanda, Caio e assim vai se eu chegar aqui e colocar esse Pedro aqui por exemplo na linha 4 escrever Pedro tudo em maiúscula agora dei o Enter repara que não é automático ok eu tenho que voltar lá na ferramenta de classificar ainda está aqui classificar por cliente valores das células de Z lembra que o Pedro aqui em maiúsculo está na linha 4 se eu dou um ok agora ele levou em consideração quem estava em maiúsculo ele colocou em primeiro entendendo que o cara que estava em maiúsculo era basicamente um carácter que seria o último a ser classificado seria mais perto do Z quando eu volto em classificar se eu botar aqui em ordem de A a Z depois vou apertar um ok Alice volta Amanda volta e assim vai se eu chegar aqui no lugar da Alice e colocar Alice tudo em maiúsculo apertei o Enter depois voltar lá em classificar já está aqui opções diferenciar maiúsculas e minúsculas depois disso vou dar um ok dessa vez agora Alice em maiúscula está na última posição aqui na sequência de Alice só porque quando eu venho aqui em classificar a ordem está de A a Z então ele organiza aqui minúsculo e maiúsculo priorizando a galera que é minúsculo para depois colocar a galera que é em maiúsculo na ordem de A a Z e quando a gente inverteu colocou de Z a A e o Pedro estava aqui em cima ele priorizou colocar o maiúsculo primeiro de Z a A e depois as minúsculas e aqui de A a Z inverteu a maiúscula aqui na sequência da Alice por exemplo ficou logo aqui depois primeiro os minúsculos e depois os maiúsculos então são algumas funcionalidades que você consegue fazer também com a ferramenta classificar e caminhando para o final dessa aula aqui eu quero antes de mostrar um último recurso muito legal que é o recurso de lista personalizada aqui na ferramenta de classificar eu queria te fazer um pedido se você puder deixar o like aqui nessa aula você vai ajudar demais a gente a ajudar mais pessoas fechou? deixa o like aqui nessa aula e me conta uma coisa você está curtindo essa aula? comenta aqui embaixo também para que a gente possa seguir produzindo mais e mais aulas nesse sentido caminhando aqui para o final vou voltar aqui na ferramenta de classificar só que dessa vez eu não vou chegar aqui na guia dados mas eu clicar em classificar não eu vou chegar aqui na guia página inicial tenho várias funcionalidades alinhamento aqui ó número estilos células e aqui no cantinho eu tenho edição classificar e filtrar se eu clicar aqui em classificação personalizada a mesma guia aparece para a gente então é aquilo que eu te falei lá no início da aula fechou? a gente tem várias possibilidades de chegar no mesmo local só que por caminhos diferentes fechou? se eu chegar aqui em classificar excluir nível e apertar um ok repara que ele exclui aquele nível de classificação mas é aquilo que eu falei para você interessante que não é automático aqui ele não volta a planilha de origem como estava então ele manteve ali aquela classificação beleza? super interessante comentar sobre isso venho aqui em classificar classificação personalizada dessa vez o que a gente vai fazer? eu quero colocar um critério personalizado como assim? vamos supor que o seu chefe te pediu aqui para nos produtos que você tem na sua loja mesa, câmera, notebook tablet, celular aqui tem vários né outro notebook aqui enfim tem N possibilidades só que nessa base de registro eu não estou conseguindo distinguir quais são exatos porque está em dupla contagem aqui eu estou vendo mesa depois câmera, câmera quais são os exatos mesa, câmera, celular notebook, tablet será que tem algum outro diferente aqui? eu não estou conseguindo distinguir então o que a gente vai fazer para a gente poder caminhar para o final a gente vai selecionar essa lista aqui de produtos para que a gente possa ver os valores únicos dessa lista depois que a gente descobrir os valores únicos a gente vai construir uma lista personalizada na ferramenta de classificar só para que mediante esse critério que o meu chefe pediu eu possa organizar olha primeiro eu quero ver o produto tablet depois o produto câmera depois o produto celular aqui na minha lista de produtos fechado então esse é o objetivo aqui dessa parte final da nossa aula vou chegar aqui clicar em mesa depois eu vou apertar ctrl shift seta para baixo beleza depois o que eu vou fazer eu vou copiar essa galera ctrl c vou chegar aqui na coluna ao lado e vou colar esses caras depois eu vou dar um ask só para poder tirar essa área de transferência aqui depois disso eu vou chegar aqui na guia dados ao invés de clicar na ferramenta classificar eu vou chegar aqui em remover duplicadas beleza aqui ó tá vendo essa coluninha aqui com um x no meio cliquei aqui nesse cara eu ainda estava com o meu intervalo selecionado tranquilo com todo o meu intervalo selecionado eu vou dar um ok que ele já me mostra aqui ó 44 valores duplicados encontrados removidos 5 valores exclusivos restantes observe que as contagens podem incluir células vazias espaços etc ok e eu consigo ver exatamente quais são os únicos valores ali naquela lista fechou então usamos um pouco de outro recurso aqui agora que é o de remover duplicadas só para que a gente possa voltar lá na ferramenta classificar vou até usar esse caminho aqui agora dados classificar e em cima disso aqui a gente possa construir uma lista personalizada ok o que a gente vai fazer classificar classificar repara que eu não tinha selecionado o intervalo certinho aqui ó por isso que o classificar ele só está me dando essas opções vou apertar um cancelar vou deixar o meu cursor aqui ó em cima da nossa planilha de origem aqui depois vou voltar aqui em classificar tranquilo vou chegar aqui em classificar por eu quero organizar agora o produto lembra valores das células né é o critério de classificação que eu quero utilizar qual que é a ordem não é nem de A a Z e nem de ZA dessa vez eu vou utilizar uma lista personalizada vou clicar aqui em lista personalizada e assim que eu clico aqui em lista personalizada já aparece essa informação aqui pra gente pra eu poder ou utilizar as listas que ele me sugere aqui ó domingo, segunda, terça janeiro, fevereiro março, abril e assim vai são sugestões que ele me propõe aqui mas eu não quero nenhuma dessas eu quero criar uma nova então qual que vai ser a ordem ó assim que a gente clica aqui em nova lista fica piscando esse cursor aqui ó em entradas da lista o Excel está me perguntando beleza qual que é a ordem da lista que você quer agora nesse caso eu quero que apareça o seguinte pra gente ó eu quero que apareça primeiro o tablet beleza depois eu posso apertar um enter pro cursor descer aqui ó logo pra linha de baixo notebook beleza depois celular beleza tem que tá tudo escrito certinho câmera com o acento ali certinho mesa e aí repara essa é a ordem que a minha classificação vai seguir primeiro vai aparecer a galera que comprou tablet depois notebook depois celular depois câmera e assim vai acabei de fazer a minha lista personalizada o que a gente vai fazer clica aqui em adicionar beleza a lista já tá selecionada depois disso eu vou clicar em ok depois que eu clico em ok aparece de novo a ferramenta de classificar pra gente classificar por produto valores das células só que a ordem agora vai ser essa daqui depois disso eu vou dar um ok e aí olha que interessante já tá aparecendo primeiro todo mundo que comprou o produto tablet beleza foi o critério que a gente utilizou depois todo mundo que comprou o produto notebook celular câmera mesa e assim vai fechou então foi o critério que a gente utilizou aqui pra poder classificar essa planilha essa base aqui que a gente tava analisando você curtiu essa aula aqui a gente passou por N possibilidades de aplicações aqui pra ferramenta de classificar uma ferramenta que de novo é simples mas te ajuda muito a você organizar as suas planilhas aí no dia a dia do mercado de trabalho se essa aula te ajudou por favor deixa um comentário aqui pô Caio curti a aula cara foi legal bacana enfim inclusive você curtiu esse formato de eu abordar uma ferramenta específica do Excel por exemplo classificar ou remover duplicadas e assim vai se sim deixa esse feedback aqui falando quero mais quero mais porque aí nas próximas aulas eu vou conseguir trazer conteúdo nesse sentido fechado espero de coração que você tenha curtido forte abraço e te vejo nas próximas aulas agora